Romulo Godoy, boa noite pela terceira vez, invertendo a última pergunta. Quais os discos que menos gostam de bandas que vocês adoram? Aí fica mais fácil. Perfeito, exatamente, não vai gostar. Por exemplo, eu detesto o Slaves and Masters do Deep Purple. Por exemplo, eu não gosto de um álbum do Yes chamado Talk. Eu não gosto daquele disco do Black Sabbath, o Tear, que é um horror. Também não gosto. Eu não gosto daqueles discos do Scorpion, aquelas presepadas lá, Humanity Hour One, Stingling Detail, nada, bombarde. Mas o do Y2Y, como é? Twice, né? Ah, o Y2Y, que é um dos piores discos de todos os tempos. Deu um monte, aí acho que já deu bastante exemplo. Eu, por exemplo, amo o The Flapper e eu detesto, destesto aquele álbum X, o Gia. É, é, o X, né? O X, o Diamond Star Hallows, horrível. Tá? E eu, tipo assim, me oponho a fazer, a escutar um álbum como esse, tão horrível, que é, me dói. O coração. O St. Anger do Metallica. St. Anger do Metallica. Tentei que me gostasse e não consegui. Não detesto.